The Dance Floor, Urbana FM, deixa-te contagiar. Powered by Mike Sebastian. And we'll burn forever, you and I. They'll never take our hearts and minds. And we'll run so fast and far and wide. We'll march across that great divide. We'll be right back. O melhor da dance music Dance Floor, Urbana FM Deixa de contagiar And we'll run forever, you and I They'll never take our hearts and minds And we'll run so fast and far and wide We'll march up close like great divine And we'll run forever, you and I 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Come on! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 She has got a plan for you She has got a plan for you Don't you worry, don't you worry, yeah She has got a plan for you Don't you worry, don't you worry, yeah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL